Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nyamandu. Nyamandu inspira e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nyamandu inspirou e quando soprou, nasceu Quara'ı, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quara'ı, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã, que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nyamandu e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras Mães Estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relantejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu. Então, Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nyanderu Vussu. Ele era como se fosse feito, assim, de um vento luminoso. Ah, e ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os quatro cantos do mundo, e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nyanderu Vussu frutuou em direção ao lécio e encontrou uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então, é assim que é viver na terra? Então, Nyanderu Vussu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro. Entra em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Hum, mas que coisa boa. Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Nyanderu Vussu saiu. Foi para o norte. E lá, encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça. Que olhou para ele fixamente. Entre em mim. Assim, entenderá o que eu sou. Nyanderu Vussu, então, se tornou onça. Estranhou um pouco as quatro patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra. Das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Ah, então você pode me ensinar. Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo. Modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. E Anderu Vussu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Presta atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara. Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracau. Anum. Guará. Guararema. Guaratinguetá. Muitos pássaros foram surgindo no céu. E também começou a falar. Jacaré. Jararaca. Jararacuçu. Paca. Tatu. Capivara. Saruê. Catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. E Anderu Vussu ia andando e falando. Até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer. Aruanã. Pirarucu. Tambaqui. Pirapiré. E foram surgindo peixes. E Anderu Vussu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores. E muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver. Pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Anderu Vussu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino. E foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã! Ele não sabia que era a sua futura companheira. Mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderu Vussu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa! Você criou somente peixes cinzentos? É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí então passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos. Enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos. Como a joaninha, o louva-a-deus, a borboleta, a esperança. Até que chegou um dia. Ah, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta. Pegou uma semente de cada árvore. Colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. Quatro povos se formaram. Todos nascidos das sementes da natureza. Como parte da mesma tribo. A nação humana. Houve um tempo em que Anderuvussu se cansou de andar pela terra mãe. Mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim transformou-se em Quaraci, o sol. Cunhantaí, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época. Olhando-o nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de O Outro Lado do Mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio. E Jumá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram aqueles que seguiram Juruá, atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderiquei ficou e ficou com o seu grupo. Preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de Ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderiquei, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado. Até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas, como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca. Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. E o bar chegou do céu em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora. Mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha e a guerra se instalou entre todos. Foi quando o sol e a lua se encontraram no céu. Paraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar. E uma vez partilhada a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das quatro sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para sua companheira Vamos plantar esse sonho então nesta terra? Até que ele floresce. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar. E aí Tô E aí